Eu sou Anderson Rodrigues, assistente do Grupo de Oncologia Ortopédica da Santa Casa de São Paulo. É um prazer estar recebendo esse convite aí do encontro de residentes, do 23º Encontro de Residentes. Esse grupo é formado aí pelo doutor Eduardo Sadal e Anamini, que é o chefe do grupo, doutora Bruna Buscarino, que é assistente, e doutor Hélio Consentino. Então, a minha aula, conforme a sua licitação, eu vou mostrar um caso clínico referente a um tipo muito comum para as provas de tumor ósseo maligno primário. Então, é um paciente masculino, um paciente de 18 anos, um paciente evoluindo com uma dor no joelho esquerdo. Havia aproximadamente sete meses, esse paciente, ele é previamente rígido, não tem nenhuma história de trauma associada nessa articulação, e aí começou a desenvolver esse quadro clínico de dor e de aumento de volume. O paciente, no início, passou em alguns prontos atendimentos, onde, a princípio, foi feita uma hipótese diagnóstica de tendinite, de artralgia, e a conduta foi colocada como sintomáticos, analgésicos, antiformatórios, e um repouso domiciliar. Portanto, esse paciente, ele mantendo a progressão do quadro clínico com dor, uma dor insidiosa, progressiva, e principalmente aumentando o volume da articulação, monarticular do joelho, e limitando principalmente a deambulação. Esse paciente, ele procurou o pronto-socorro da Santa Casa de São Paulo, onde esse paciente ele chegou com essas características clínicas, evidenciando aí já um flexo devido ao quadro álgico do joelho esquerdo, mostrando uma evolução principalmente de volume. Do ponto de vista da palpação, essa região estava quente, tinha um bloqueio relativo aí da articulação, mas principalmente mais um bloqueio álgico. Esse paciente, ele foi submetido a radiografias, então, a uma investigação inicial. Então, a radiografia é um ponto importantíssimo na avaliação dos tumores músculos telétricos, dos tumores ósseos e músculos telétricos. Então, a propedeutica radiológica radiográfica é importante. Então, a característica encontrada nessa radiografia é uma alteração, principalmente na região metafisária da tíbia, uma alteração com uma área de transição alargada, com algumas áreas moteadas, algumas áreas líticas. Então, diante disso, nós prosseguimos a investigação. Uma investigação, tanto do ponto de vista laboratorial, quanto de imagens. Então, para esmiuçar melhor as características internas e do envelope de partes moles, relação com o feixe neurovascular, a ressonância magnética nuclear, com contraste com o gadolínio, é importantíssima. Então, essa é a ressonância do paciente que nós estamos conduzindo aqui o caso. Então, mostrando agora com uma característica muito maior, comparada à radiografia, de uma substituição do envelope do interior gorduroso por um tumor sólido, um tumor acometendo, do ponto de vista longitudinal, o acometimento da região metafisária, da tíbia proximal esquerda, com algumas características do contraste com algumas áreas de necrose no seu conteúdo, mostrando, muito provavelmente, um sarcoma ósseo primário de alto grau. Então, diante dessa investigação de imagem localizada, nós temos também a ressonância, ela tem aí os aspectos sagitais, axiais. O axial é importantíssimo para a gente ver a relação do feixe neurovascular com a massa tumoral, com o tumor. Então, esse paciente chegou para a gente com uma lesão, principalmente ali no conteúdo intramedular, mas não acometendo o feixe neurovascular. Do ponto de vista laboratorial, essa aqui é a forma como a gente conduz, mostrando que esse paciente apresentava ainda hemoglobina normal, fosfatase alcalina normal, desidrogenase lática normal, e um PCR elevado aí de 10,7, mostrando o processo inflamatório que o sarcoma ósseo induz no envoltório de partes moles. Do ponto de vista de investigação, da cronologia e da investigação, esse paciente é submetido a uma investigação sistêmica, e é importante a tomografia computadorizada. Esse paciente, ele realizou a tomografia computadorizada, não evidenciando lesões pulmonares, lesões sólidas pulmonares. Na cintilografia óssea, que é outro exame para nós visualizarmos metástases ósseas, esse paciente apresentava uma característica de uma lesão mais única, ali localizada, na região do joelho esquerdo. Então, diante dessa descrição, dessa anamnese, do exame físico, das características radiológicas dos exames de imagem, mostrando do ponto de vista sistêmico, ainda uma localização primária ali na região do joelho, a principal hipótese diagnóstica, como nós estudamos os tumores ósseos primários, nessa faixa etária, com essas características, principalmente na região metafisária, é o osteosarcoma. Então, o osteosarcoma é um sarcoma ósseo importantíssimo aí para a prova, praticamente sempre aí está esse conteúdo. Mostrando a cronologia, no nosso hospital, o paciente foi conduzido para fazer uma biópsia percutânea por agulha, guiada por radioscopia e conduzido para a anatomia patológica, para uma investigação da hematopsilineuzina e da imunohistoquímica. Essa aqui é a característica, mostrando uma matriz exuberante osteoide e o diagnóstico confirmado aí de um osteosarcoma osteoblástico de alto grau, que é o subtipo dos osteosarcomas centrais, o mais comum, o osteosarcoma osteoblástico. Então, esse paciente, através desse diagnóstico, ele é encaminhado para a oncologia clínica, onde é feito aí um tratamento de quimioterapia neodilvante, que é importantíssimo esse tratamento por 12 semanas. Então, a quimioterapia neodilvante, através principalmente dos quimioterápicos, doxorubicina, cisplatina, metraxato, é importante, principalmente para a diminuição do quadro álgico, melhora do paciente, uma melhor condensação e facilitação do nosso planejamento cirúrgico, e principalmente para a diminuição de evolução de micrometástases à distância. Então, esse paciente foi submetido ao tratamento por 12 semanas, e a próxima etapa agora é o nosso planejamento cirúrgico. Então, o paciente volta da quimioterapia, liberado pela oncologia clínica, obviamente que tem as complicações decorrentes da quimioterapia, o paciente apresenta, às vezes, uma leucopenia, baixa o sistema imunológico do paciente. Então, depois de 12 semanas, tem um período para a melhora do sistema imunológico do paciente e a gente operar com segurança. Essas são as características clínicas do paciente pós-quimioterapia, evidenciando uma diminuição importante do edema, do inchaço, e do ponto de vista clínico, praticamente melhorou demais o quadro de dor. As características radiográficas pós-quimioterapia, mostrando uma condensação do aspecto tumoral na tíbia proximal. O estadiamento novo, com ressonância magnética nuclear, com tomografia de tórax, cintilografia óssea, mostrando a manutenção da lesão, sem outras lesões metastáticas, e a ressonância para evidenciar o nosso corte, do ponto de vista longitudinal da nossa osteotomia. Esse paciente, através desse diagnóstico, ele é conduzido aí, e nesse caso, como tinha um feixe neurovascular livre, esse paciente foi submetido a uma ressecção. Obviamente que há outros tipos de cirurgias, mas nesse caso a gente fez uma reconstrução com a endoprótese de tíbia proximal, que é as características do tumor com a margem, e as características intraoperatórias, uma prótese de polietileno, e as características radiográficas pós-operatórias. Aqui é da peça, da peça macroscópica, radiográfica, e já da peça cortada no sagital, na patologia, mostrando a condensação dessa lesão, na tíbia proximal, e aqui, lá na patologia, para mostrar uma classificação, que é a classificação de UVUS, que é importantíssima para a prova de vocês. Esse paciente apresentou um UVUS3. Então, o que é esse UVUS3? É uma classificação pós-operatória. Então, para ter UVUS, precisa operar. Então, classificação pós-operatória, UVUS3, nesse caso, o paciente apresentou acima de 90% de necrose. O UVUS1 é de 0% a 50% de necrose, UVUS2 de 50% a 90% de necrose, UVUS3 de 90% a 99% de necrose, e UVUS4 100% de necrose. Então, o UVUS1 e 2, ele tem um pior prognóstico frente a UVUS3 e 4. Então, do ponto de vista de melhor prognóstico, com relação à classificação de UVUS, é UVUS3 e UVUS4. Posteriormente, esse paciente é conduzido para um tratamento multidisciplinar, com oncologia clínica, reabilitação motora, e a quimioterapia adjuvante, que é importantíssimo na finalização dessa terceira etapa. Então, esse quadro clínico, esse caso clínico é importante, mostrou aí a cronologia da nossa investigação, mostrando as etapas para ficar na cabeça de vocês, quais exames pedirem, a forma como pede, quando tem um diagnóstico, o que fazer na próxima etapa, depois que tem um diagnóstico, qual grupo é importante conduzir, a oncologia clínica que eu mostrei para vocês, subsequente, esse paciente, ele retorna aí para a cirurgia, para o nosso planejamento cirúrgico, e, posteriormente, ele retorna para fazer a quimioterapia adjuvante. Obviamente que esse tratamento, ele compete aos sarcomas ósseos de uma maneira geral. Eu vou dar uma pincelada aqui para a prova. A osteosarcoma é o sarcoma primário ósseo não hematológico mais comum, ele corresponde a mais de 20%, aproximadamente 20% dos sarcomas. Do ponto de vista de epidemiologia, ele corresponde a 1 a 3 casos por milhão por ano. Então, é um tumor relativamente raro. Do ponto de vista de gênero, é mais frequente no sexo masculino, exceto no osteosarcoma parostial, no osteosarcoma periférico, do subtipo parostial, que ele é mais comum no sexo feminino. A faixa etária, a mais frequente, conforme aqui o caso clínico que eu mostrei para vocês, é mais na segunda década de vida. exceto no osteosarcoma parostial, que é mais comum na terceira e quarta década de vida, e nos osteosarcomas secundários. A histologia, a predominância e células neoplásicas, elas produzem matriz osteoide, que é a marca registrada do osteosarcoma. O osteosarcoma, ele não tem predileção por raça. A maioria dos osteosarcomas, a causa é esporádica, sem relação hereditária. E há algumas síndromes, isso aqui é importante para a prova, algumas síndromes genéticas que aumentam o índice de desenvolver osteosarcoma. Principalmente síndrome de Liferolmene, que é uma alteração do GNP53, que altera o ciclo regular, o ciclo celular. A síndrome de Rodney Thompson e a síndrome de Retinoblastoma hereditário. Então, três síndromes relacionadas à predisposição a desenvolver o osteosarcoma. Do ponto de vista de localização óssea, a localização mais comum é o fêmur distal, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a tíbia proximal. E em terceiro lugar, o úmero proximal. Do ponto de vista de quadro clínico, a dor é o sintoma mais comum. A localização radiográfica, na propedeutica radiográfica, a localização mais comum na disposição longitudinal é a região metafisária. Em segundo lugar, 10% dos casos na região diafisária e 1% dos casos existem alguns osteosarcomas epifisários. A reação periostial dentro da propedeutica radiológica é importante, que é um levantamento do perióste, frente ali ao córtex, à superfície externa do córtex. Então, o sarcoma ósseo começa a se desenvolver, começa a crescer, e aí as fibras de Sharpey, que são fibras de colágeno que liga o perióste ao superfície externa do córtex, elas começam a expandirem entre o periósteo e a superfície externa do córtex, fazendo alguns desenhos geométricos, como no osteosarcoma, que o mais comum é a reação especulada em raios de sol. O sítio mais comum de metástase, e por isso é importante a tomografia de tórax, para a gente fazer, é o pulmão. Então, o pulmão é o sítio mais comum de metástase. Então, na grande maioria das vezes, na primeira tomografia, e 15% de metástase pulmonar. Então, a importância aí do diagnóstico precoce, de um olhar mais detalhado, de examinar o paciente, e conduzir melhor esses pacientes que têm quadro clínico semelhante. A cintilografia óssea com Tecnest 99 é importantíssimo no estagiamento sistêmico para afastar outras metástases ósseas, que o segundo lugar de metástase é a metástase óssea. A primeira é a metástase pulmonar e a segunda é a metástase óssea. Do ponto de vista cirúrgico, a do caso clínico, eu coloquei uma ressecção com reconstrução com endoprótese. Obviamente que existem várias outras cirurgias, com cirurgias divididas em cirurgias preservadoras de membro e cirurgias ablativas, cirurgias de amputação. As cirurgias preservadoras de membro, cirurgias biológicas, cirurgias que usam enxerto de banco, enxerto homólogo, ou é feita uma técnica de frozen, uma técnica de congelação com nitrogênio líquido na peça ressecada e posteriormente recolocada no paciente e reconstrução. A endoprótese, que pode acontecer também, como nesse caso. E as amputações, ou desarticulações de membros. A classificação, o osteosarcoma, ele se subdivide em osteosarcoma primário e secundário. O secundário é importante aí para a prova, principalmente radioterapia prévia e PEI de editar. O osteosarcoma central, o osteosarcoma primário, ele se subdivide em osteosarcoma central e periférico. Dentre os centrais, nós temos o convencional, o intramedular de baixo grau, o teroinjectase, o que é puramente lítico, já teve uma questão de prova assim, e osteosarcoma de pequenas células. E o osteosarcoma periférico, que é o osteosarcoma parostial, periostial e superfície de alto grau. Aqui uma tabela mostrando características diferentes, distintas do osteosarcoma parostial e perostial. O parostial, ele tem uma faixa etária menor, na terceira e quarta década de vida, o grau histológico dele é mais baixo, frente ao periostial, e a localização dele é mais na região metafisária, frente ao perostial, que é na região mais diarquizária. Então, o parostial, ele geralmente acomete mulher, e geralmente acomete ali com uma massa na região poplítia. O osteosarcoma secundário, lembrar principalmente o secundário à radioterapia, doses maiores que 2.500 centigrees, e a faixa de anos, geralmente acima de 10 anos, mas na literatura mostra que, a partir de 3 anos, pode acontecer a formação de um osteosarcoma secundário e a radiação prévia. A doença de peidete, pode ser a forma monostótica, 1% dos casos, e na forma poliostótica, 5% a 10% dos casos, lembrando que a forma secundária peidete é de pior prognóstico, e a pior prognóstico comum. E aí agora eu vou trazer três questões para nós finalizarmos. Essa questão foi agora de 2021 do Taro. Então, a neoplasia maligna não hematológica primária do osso mais frequente é o osteosarcoma. Ele está colocando a palavra primária e não hematológica. Então, dentre as alternativas, é o osteosarcoma. Uma outra questão importante aí, que eu mencionei, da importância do tratamento da quimioterapia neoadjuvante. Então, quando o paciente está na primeira etapa, e por um acaso há uma fratura, como nesse enunciado, então na fratura patológica do fema em adolescente, na vigência de quimioterapia, o melhor tratamento indicado é manter a quimioterapia. E aí o tratamento, para melhorar ali, a gente faz um tratamento conservador, colocando um brace e uma avaliação periódica no ambulatório, até nós fizermos aí o tratamento cirúrgico. E, por último aqui, uma questão que eu trouxe também, no osteosarcoma, o subtipo com pior prognóstico é o secundário. Então, o secundário sempre é pior prognóstico. E aí, dentre os dois tipos, o pior, a doença de Peyton. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado pela Regional São Paulo, pelo convite para a nossa equipe da Santa Casa de São Paulo trazer os casos de tumor ósseo para discussão. São casos clínicos, né? Então, começar com casos clínicos. Situação 1. O Anderson falou sobre neoplasia maligna, e principalmente o ósseo, como eu vou falar sobre lesões metastáticas e tumor benigno. São casos clínicos. Esse é um caso de um paciente de sexo feminino de 58 anos que acabou caindo, queda ao solo. Ela acabou sofrendo uma fratura do fêmur. E aí, sempre vem a questão, quando cai, qual seria o diagnóstico? Qual seria o próximo passo? Então, sempre é bom lembrar que essa radiografia, na nossa avaliação topédica, você precisa ter pelo menos uma radiografia em duas posições, ou seja, a frente e perfil. E é muito comum, quando tem um trauma, a gente fala da história de fazer uma radiografia para estudar a personalidade ou a característica da fratura. Então, foi feita uma radiografia em tração. Eu sei que não dá para ser interativo, mas a pergunta que eu coloco seria qual seriam as hipóteses de diagnóstico? Com certeza, uma região, uma fratura da região proximal do fêmur direito, e é muito comum, quando a gente discute essas situações em evento, com residentes, ou em qualquer congresso, deparar, que tipo de fratura é essa? Uma fratura, embora para muita gente é só a fratura de terço proximal, nós, a ortopedia, costumamos dividir. Realmente, a fratura do colo do fêmur, a fratura transtrocanteliana ou a fratura subtrocanteliana. Na grande maioria das vezes, quando eu faço essa pergunta, o pessoal fica entre a fratura transtrocanteliana, a fratura subtrocanteliana, e, às vezes, a discussão caminha para um lado, onde o pessoal fala assim, não, tanto faz, o mais importante é colocar o paciente logo de pé para evitar as complicações cardiorrespiratórias. E uma outra situação também é pensar que, como eu domino uma técnica para poder resolver essa fratura, o importante é dominar a técnica e resolver a situação do paciente e tirar da cama e evitar as complicações cardiorrespiratórias. Essa paciente, então, no caso, foi fixada, se vocês olharem a radiografia, era o instrumental que tinha na época e a forma como fixada, tecnicamente, está ok. Foi fixada, tirou ela da cama e ela estava caminhando. Quatro meses depois, começou a evoluir com algumas alterações, se vocês olharem a radiografia, começou a ter uma osteólise e a fratura acabou não consolidando. No lugar, ainda começou a aparecer uma lesão. Então, o que aconteceu? Esse paciente vem encaminhado, é feita, então, uma recepção, retira-se todo esse segmento proximal e aí é descoberto que, na verdade, a fratura que o paciente apresentava era uma fratura em os patológicos, ou seja, ela tinha uma neoplasia prévia, ela tinha uma doença prévia, isso que levou à fratura da paciente. O que é importante lembrar nesses casos? Esse paciente, então, foi operado, retirado a lesão e, o mais importante, fazer o diagnóstico correto e mandar o paciente para o tratamento definitivo, que é fazer o tratamento oncológico. Nós damos o tratamento mecânico, tiramos o paciente do leito, da cama, da mobilidade e ela vai para o tratamento clínico. É importante lembrar essa radiografia que não existe uma fratura, muito comum o pessoal falar, tem uma fratura que ou quebrou o material de síntese, então, eu gosto até de colocar essa imagem, você consegue ver a parte metálica, no raio-x, o resto é polietileno, então, não tem quebra nenhuma de material, é uma idola prótese que tem um componente polietileno. Por que eu falo isso? A gente pega, às vezes, paciente que vem encaminhado com quebra do material de síntese, ou quebra da prótese, mas não é, isso aqui é polietileno. E aí, lembrar, existe um conflito em princípio e técnica, é muito comum a gente dominar várias técnicas cirúrgicas e, com isso, achar que a gente consegue resolver tudo. Eu sempre comparto que dominar uma técnica é igual ao dirigir um carro, você domina a técnica para dirigir, isso não quer dizer que você sempre chega onde você quer. Se você pega a rua errada, se você pega a estrada errada, você vai errar o caminho e vai errar os seus objetivos, mesmo que você dirija muito bem. Então, técnica e princípio são coisas diferentes. Na história de falar que se eu domino a técnica, tanto faz, o mais importante é colocar o paciente de pé, eu sempre lembro o seguinte, vamos voltar ao princípio dessa fratura. Voltando a estudar essa fratura e classificando direitinho, embora seja a fratura pessoal ou o pessoal direito, ela não é do colo do fêmur, que é a fratura do idoso, não é transtrocanteliana, é a fratura subtrocantérica. E o que a gente lembra da fratura subtrocantérica quando você vai no livro do Rockwood, no livro da Oron, no livro de fratura? Fratura subtrocantérica geralmente é trauma de alta energia. E o que o paciente conta? O paciente conta uma história de queda ao solo, ou seja, não está batendo a radiografia com a história que o paciente conta. Além do que as fraturas de terroxiproximal, que muita gente classifica como fratura do idoso, fratura da velhinha, fratura do paciente com osteoporose, essa paciente tem 58 anos, ela é relativamente jovem, ou seja, não está batendo nem a história, nem a epidemiologia com o tipo de radiografia que a gente encontra. Então, fazer uma fratura subtrocantérica que normalmente é trauma de alta energia e as características epidemiológicas da fratura e a história do paciente é, na verdade, uma fratura que existia uma doença pré-venenciosa. Então, princípios são mais importantes do que as técnicas. Você entender como funcionam as classificações das fraturas, como funciona a classificação das doenças, por que a gente classifica muita coisa de atropedia? Porque por trás disso tem um princípio. E aí depois a gente aplica a técnica que é necessária para resolver cada problema. Não coloca na frente a técnica em relação ao princípio para não acontecer essas atrapalhadas. Segunda situação, um outro caso é uma paciente que 25 anos, também jovem, que tinha dor generalizada pelo corpo. Quando vem para uma avaliação ortopédica, você vê múltiplas lesões ósseas. Então, tem lesão tanto no fêmur direito, fêmur esquerdo, lesão na bacia, lesão em calota craniana, lesão pelo corpo inteiro e acaba vindo para o hospital porque teve uma fratura do fêmur. Então, a sintiografia mostra aqui a captação no corpo inteiro e muitas vezes o paciente quando chega vem com essa situação, o diagnóstico que se fica discutindo é ou é metástase ou é meloma. O que é melhor? Metástase? O que é pior? É meloma? O que é? Como é que funciona? E aí chega essa conclusão que tanto faz que uma vez que chegou no osso, geralmente é estadio 4 de evolução de um quadro oncológico o paciente é paliativo e não tem muito o que fazer. Foi o que foi informada essa paciente ela estava sendo em acompanhamento paliativo porque tinha uma disseminação de uma neoplasia metastática e não tinha muito o que fazer. O que acontece nessa paciente as principais hipóteses não ficam com neoplasia maligna e metástase mas é sempre importante confirmar. E aí o que aconteceu essa paciente ainda foi encaminhada para uma biópsia e a biópsia veio como um tumor de células gigantes. Aí não bate o quadro clínico não bate as imagens radiográficas não bate com a epidemiologia do paciente e não bate com o tipo celular que deu a biópsia. Então lembrar embora tenha a lâmina de remoto-tomogênio celular o que acontece? Tem que fazer toda uma avaliação detalhada e completa dessa paciente encaixando o quadro clínico da paciente junto com a epidemiologia da idade e junto com os outros dados que vão aparecendo inclusive o dado da biópsia. Na hora que essa paciente veio para uma avaliação é feito todos os exames laboratoriais e o que a gente observou? Que tinha um exame muito importante que não havia sido pedido anteriormente e que quando a gente pediu veio muito alterado que é o PTH o paratormônio e aí o que é feito? Na continuidade do acompanhamento da tamanho dessa paciente nós vimos que não tem nenhuma neoplasia maligna o paciente não é metastática e a biópsia também embora seja condizente embora a biópsia seja verdadeira ela se encaixa num quadro geral de um tumor marrom do hiperparatiroidismo essa paciente então veio por causa dessa fratura e por causa da fratura foi feita toda uma avaliação detalhada e aí o paciente foi fixado e resolveu o problema na verdade o paciente tinha o que? Um adenoma no pescoço é uma lesão no pescoço é um adenoma da paratiroide que é um tumor benigno esse tumor é retirado e quando isso acontece todas as lesões ósseas elas somem infelizmente a paciente teve um atraso no diagnóstico sofreu a fratura e aí o diagnóstico confuso ou o diagnóstico presuntivo que foi feito no início é que acabou atrapalhando então lembrar sempre da seguinte história não é porque você está discutindo um caso de lesão múltipla que sempre vai ser neoplasia maligna em estágio 4 avançado e nem sempre é neoplasia metastática então cuidado as recomendações que a gente dá quando você vê lesões múltiplas as discussões principais é M de lesão múltipla M de lesão metastática M de lesão por mieloma múltiplo M de lesão por tumor marrom e M também e o importante é o seguinte é você fazer toda a investigação inteira desse paciente porque pode ser doença metabólica M de doença metabólica então lesão múltipla M de metástase M de mieloma M de tumor marrom e M de doença metabólica lembrar que doença metabólica é também da lesão múltipla então a investigação diagnóstica detalhada e completa aí biópsia sem ter uma boa avaliação também não adianta nada esse é um exemplo de um paciente que foi biopsiado que não ajudou então essas duas situações de lesões múltiplas ou lesão por fratura ou lesões que chegam com fratura patológica são quadros que são frequentes pronto vai ser cobrado na prova ou em situação clínica ou na prova oral que não vai ser prova oral esse ano mas com certeza vão aparecer questões na prova escrita que vai ter relacionado com uma dessas situações de lesões múltiplas pode ser múltipla de metástase múltipla de mieloma múltipla de tumor marrom múltipla de doenças metabólicas então é importante tem toda uma sistematização de investigação por isso que a gente ensina que é importante na hora que faz a leitura da questão para resolver a prova tem que se detalhar o detalhe do exame físico idade epidemiologia os exames laboratoriais que provavelmente estejam escritos na prova e também depois tentar encaixar dentro desse quadro e não entrar diretamente com o quadro metastático sempre por neoplasia maligna então isso tudo é para diminuir a probabilidade de erro e na fala de uma condição de situações como essa ainda é importante sobre fratura patológica que eu queria compartilhar que é muito frequente cobrar na prova é muito comum perguntar qual a primeira causa de fratura patológica e com certeza a alternativa A sempre vai ser metástase aí está a pegadinha a causa mais frequente de fratura em os patológicos é osteoporose a parte oncológica é a segunda causa então osteoporose é a primeira causa de fratura em os patológicos e a segunda causa é a causa oncológica lembrar que das causas oncológicas no adulto a metástase é a causa mais frequente e na criança e adolescente é o cisto ósseo simples com fratura aqui um pouco da estatística nossa sobre as causas mais frequentes das metástases que acabam evoluindo com fratura e dão a entrada no pronto-socorro primeira causa é mama 45% depois é pulmão depois é rim tireoide impactado e próstata e 4% são de origem certa lembrar que as perguntas quando vai na prova elas podem ser capciosas embora a intenção nunca é colocar pegadinha nenhuma na prova mas se não entender bem o que está sendo não enunciado você acaba zerando uma questão pela forma como você interpreta o enunciado se colocar eu coloquei aqui que são os membros se for colocar por exemplo locais mais frequentes de metástase quando você encontra na investigação normalmente é na coluna mas o que chega com fratura patológica geralmente é em membro e aí é membro inferior outra coisa também lesão mais frequente de neoclase metastática no osso no homem é próstata na mulher é mama no grupo em conjunto acaba sendo pulmão outro ponto também importante que às vezes perguntar na prova são os critérios que você indica então embora seja um critério mais antigo mas é um critério muitas vezes utilizado e às vezes é cobrado como comparâmetro para você ter para você falar se um paciente com lesão óssea como essa daqui ela merece ser operada ou vai para um tratamento clínico então o indivíduo chamado Mireles ele fez esse score que ele leva em consideração a localização se é membro superior membro inferior ou região peritropantérica em relação à dor se é uma dor leve se é uma dor moderada se é uma dor funcional a lesão se é uma lesão blástica se é uma lesão mista se é uma lesão lítica e o comprometimento se é menor que um terço entre um terço e dois terços ou se é maior que dois terços isso tudo ele faz uma continha ele criou um guideline que a gente fala um guia para orientar se é melhor operar ou não operar então se você soma aqui vamos pegar essa carrinha do meio se fosse dois mais dois mais dois são oito oito de acordo com o julgamento clínico você pode operar ou não depende de equipe para equipe médica maior ou acima de nove geralmente é ideal é fazer uma cirurgia profilática para evitar a fratura menor ou igual a dez vai indicado para radioterapia o tratamento clínico que a chance de quebrar é muito baixa esse é o critério de migriar os que é utilizado para dar um pouquinho de direcionamento em quais casos são operados lembrar que esse critério tem limitações quais são as limitações ele não leva em consideração o tipo histológico não leva em consideração o comprometimento sustêmico pulmonar e cerebral que muitas vezes invalida o tratamento cirúrgico o método que vai ser feito de fixação ou não e também novas metodologias ou seja são novos dizemos que vão aparecer embora seja um critério muito bom e fácil de memorizar ele tem essas limitações que é o ponto de crítica para essa metodologia então em relação a metástase e lesões múltiplas eu acho que isso que eu queria mostrar para vocês e indicar como orientação para a prova são os tumores ósseos venílios nós temos uma gama muito grande de tumores ósseos venílios então dos tumores ósseos venílios você tem um grupo que são os tumores osteogênicos que os tomos tem osteóide osteoblastoma depois você tem um outro grupo que são nesse grupo aqui dos tumores osteogênicos o representante maligno é o osteosarcoma que já foi discutido pelo doutor Anderson então esse aqui nós vamos falar só sobre os benícios em relação aos tumores de origem chondrogênica ou seja os tumores de origem cartilaginosa que formam cartilagem você tem o encondroma o osteocondroma o chondroblastoma e o fibroma chondromixóide o tumor maligno representante desse grupo é o chondroblastoma e depois você tem ainda o grupo que é um tumor benigno mas ele é muito agressivo ele é um grupo a parte separado que faz parte dos tumores ricos em células gigantes e osteoclásticos que é o tumor gigante celular desse grupo grande de lesões ósseas nós vamos estar discutindo apenas os tumores benignos e mesmo assim dentro dos tumores benignos não dá para discutir tudo como o caso do clínico eu trouxe alguns casos para discutir eu vou até o limite do tempo então vamos falar misturando todos os casos vamos ver qual o diagnóstico desse princípio desse caso que eu vou estar apresentando primeira coisa o caso do clínico paciente de 29 anos com dor no joelho direito há seis meses tem a fiadora do joelho a radiografia muito difícil de ver a lesão então olhando a radiografia o mais importante era sempre saber fazer a descrição radiográfica falar se é esqueleto de adulto esqueleto de criança olhar em detalhes a característica as características anatômicas e principalmente se tem alguma alteração em relação a radiografia padrão e normal nesse caso aqui clinicamente o paciente tem dor mas é difícil de ver alguma alteração na radiografia mas vamos melhorar um pouquinho o paciente também tem a tomografia e na tomografia você vê uma lesão central aqui bem na impediência intracondilar na inserção do cruzado o que a gente observa uma lesão lítica com borda de esclerose então uma lesão lítica com borda de esclerose uma lesão lítica com borda de esclerose qual o provável diagnóstico aí tem que passar na cabeça de vocês osteoma osteomosteoide osteoblastoma timor de gancelular encontroma osteocondroma condrobastoma fibroma condomixóide os exames à medida que vão aparecendo eles vão dando pistas então você vê uma área que tem uma uma área de edema ao redor você tem uma área central que aparentemente parece um nicho e uma borda em volta que é a esclerose ou seja esse nicho a palavra nicho a palavra índice dá a pista para o osteomosteoide então quem pensou em osteomosteoide a palavra chave para essa situação é nidos quando você vê na questão numa prova falar sobre nicho nidos zona de esclerose lembrar que o osteomosteoide é uma possibilidade o que é a teoria do osteomosteoide então o osteomosteoide é uma anoplasia benigna produtora de osso e é importante que por definição da OMS ela é caracterizada para uma lesão que tem um nicho umido menor que dois centímetros ele foi descrito pela primeira vez lá por Jaf muitas vezes era conhecido como uma esclerose não supurada esclerose esclerosante isso aí era como era conhecido no passado a partir de 1940 o Jaf reconheceu como um tumor ósseo verdadeiro e chamou de osteomosteoide a epidemiologia dela então é uma lesão que acomete principalmente de criança e adolescente principalmente os diagnósticos que chegam na criança e adolescência existe um leve predomínio do sexo masculino mas não nada muito importante e pode acometer praticamente qualquer osso com predomínio no fêmur a característica clínica é dor uma dor local principalmente com piora noturna 80% melhora com o uso de anti-inflamatório normalmente quando ele acomete coluna por causa da dor e por causa do sexo muscular o paciente acaba tendo uma escoliose anti-álgica uma escoliose por causa da dor às vezes quando acomete a articulação pode causar uma artrite no local então características esse aqui é o ponto de vista epidemiológico que a gente tem no nosso banco de dados então na época essa era de distribuição dos nossos grupos lembrar que a principal característica radiográfica é uma área com nicho nidos que é radiolucente e uma borda que é esclerose então aqui ampliando a imagem você vê o nidos que ela está central que é uma área esclerótica e em torno você vê uma borda de esclerose aqui a tomografia mostrando também o nicho nidos e a borda de esclerose na tomografia então existe essa borda de esclerose o que acontece quando a gente no centro cirúrgico na cirurgia a gente observa isso na parte óssea macroscopicamente você vê que tem uma área meio violácea essa área do osteomosteóide nesse caso obviamente que é um osteomosteóide que dá para ser visto por causa da posição dela que é mais superficial você consegue observar mas nem sempre acontece dessa forma como que era o tratamento naquela época como que era o tratamento proposto era fazer a recepção do nidos e depois eu vou mostrar um pouquinho a evolução do tratamento do osteomosteóide então fazia todo um planejamento para retirar o nidos com a borda de esclerose em volta isso a gente chama de recepção em bloco então aqui mostrando como a gente fazia no passado que era a recepção em bloco ou seja a retirada depois o nidos aqui mostrando uma área central com o nidos e a borda de esclerose então isso aí era a forma como a gente documentava e mostrava que foi retirado com a área oncológica do ponto de vista histológico a característica aqui é exatamente isso aqui do osteomosteóide você vê o osteoide com uma malformação ou seja o osso não bem formado de um lado e a área B mostrando o osso normal aqui é quanto a localização os tipos de osteomosteóide que a gente encontra então você tem o tipo periosteal que é esse na superfície você tem o intracortical você tem o medular que é o mais difícil de encontrar é o mais difícil de retirar cirurgicamente e você tem aquilo que nós comentamos que é quando ele está articular e causa um pouquinho e causa um quadro de artrite então os tipos de apresentação e localização outro fator também que é importante atualização alguns relatos mostram isso é uma coisa que ainda está no começo que pode ter uma alteração cromossômica no braço 22Q13 que pode estar relacionada mas isso ainda é muito inserente estão começando a estudar isso a literatura mostra que alguns casos principalmente tem muita dor durante a infância adolescência ao longo do tempo às vezes podem se resolver sozinhos e podem melhorar o questionamento que a gente tem é que a gente não sabe se isso é osteomosteoide ou se isso na verdade era um abscesso de brode que acabou resolvendo porque o diagnóstico diferencial mais próximo acaba sendo a quadro de infecção e procedimentos minimamente invasivos têm sido desenvolvidos que é a radioablação então como que foi a evolução do tratamento de osteomosteoide se você pegar os livros mais antigos a indicação era a restecção segmentar até que em algum momento o pessoal viu que isso era um exagero e passou a fazer uma restecção só da zona reacional posteriormente só foi a restecção do nicho e hoje o tratamento mais recomendado e a gente mais tem observado nos últimos trabalhos é o tratamento somente do nicho sem precisar muitas vezes fazer a restecção do nicho obviamente você coleta material para confirmar o diagnóstico de osteomosteoide mas basicamente o tratamento seria a radioablação o prognóstico desses pacientes é altamente de cura desde que você trate muito bem toda a área do nicho ou seja toda a área do nicho tem que ser tratada então voltando ao nosso caso aquele caso lá que tem o osteomosteoide na inserção do cruzado o que nós dizemos isso aqui a equipe de joelho da Santa Casa de São Paulo nos ajudou no tratamento desse caso com o posicionador que faz a reconstrução do cruzado a gente achou exatamente a posição onde estaria o osteomosteoide então visto aqui esquematicamente na radiografia e no interoperatório depois com a artroscopia também e aí depois a radioablação aí a radioablação tratou exatamente o osteomosteoide naquela posição então mostrando um pouquinho como que é a teoria do osteomosteoide quais são as características e como nós temos aquele caso clínico então isso aqui é o tratamento do osteomosteoide com radioablação que acho que é o tratamento mais moderno ou mais em moda nesse momento lembrar a característica se vocês verem na pergunta ali palavra-chave dor noturna uso de antimalatório para melhora lembra dessa possibilidade de ser um está sendo discutido no caso de osteomosteoide então esse aqui é o caso clínico que foi resolvido dessa forma outro caso também agora é frequente cair exatamente se for tumor benigno acho que um dos tumores mais frequentes que cai na prova acaba sendo isso que é um tumor fácil de conhecer fácil de discutir numa prova oral e também é bem característico onde toda ortopédia com certeza acaba vendo um caso semelhante a esse geralmente acontece na infância adolescência o paciente tem dor ou tem aumento de volume no local o que mais chama atenção normalmente é o aumento de volume durante a fase de crescimento quando você faz uma tomografia é importante que essa lesão tenha contato com o canal medular ou seja a tomografia serve para confirmar e documentar o contato da lesão com o canal medular quem pensou no osteocondroma esse é o diagnóstico então osteocondroma falar um pouquinho do osteocondroma que é uma lesão cartilaginosa benigna que ela tem uma superfície que está destruindo para fora do osso e normalmente nessa superfície você tem uma capa de cartilagem que é a peça ressecada como que é a peça macroscopicamente então ela vai ter essa característica é uma cor perolácea parece pérola isso daqui é a característica de lesão cartilaginosa quando a gente faz um corte na peça quando a gente faz um corte na peça e olhando nós vemos que tem cartilagem na sua periferia ou seja esse é um paciente já um pouco mais adulto onde você tem um centro ossificado e uma periferia só de cartilagem é importante a gente olhar essa cartilagem e aprender a medir essa cartilagem na tomografia na estonância porque é isso que vai dar para nós a evolução do paciente se existe uma chance de malignizar ou não então vamos discutir um pouco a teoria dessa situação epidemiologia normalmente a gente faz o diagnóstico desse tumor na adolescência e infância porque é a fase de crescimento e a fase começa a incomodar mais ele é um tumor osso benigno mais frequente se você faz um levantamento dos pacientes que procuram o nosso imulatório é o tumor mais frequente benigno normalmente é somente ossos longos então um pouquinho as características de frequência é muito comum a queixa no joelho não só porque é um local onde você tem física de crescimento em atividade é um local onde a gente vê uma maior concentração das queixas dos pacientes e é um local que muitas vezes tem pouca cobertura muscular ele acaba sendo muito exposto o paciente acaba apresentando queixo outra coisa importante também vamos falar sobre o quadro clínico tratamento ele tem diversas formas de apresentação clínica aqui você vê um osteocondroma no braço você vê o osteocondroma na fíbula você vê o osteocondroma aqui na região do pescoço você vê o osteocondroma no fígado distal no joelho então ele tem várias formas de apresentação quanto ao o formato ele às vezes é classificado como pediculado o que é pediculado é aquele que tem a base bem fina e o corpo muito grande então pediculado é o que tem um corpo grande base fina você tem o tipo sexo que você tem uma base grande e um corpo menor do que a base em relação a osteocondroma ela pode ser única esporádica ou seja foi um evento casual único que acontece próximo da cartilagem de crescimento ou você pode ter ele múltiplo ou seja múltiplas lesões ósseas geralmente quando você tem essa característica de lesão múltipla você tem que investigar na família porque geralmente tem uma característica familiar ela é genética autossômica dominante de penetrância variável então a osteocondromatose a osteocondromatose múltipla tem essas características hereditárias além do que ela pode regular com deformidades e o que incomoda muito o paciente são várias lesões de osteocondroma e elas acabam incomodando o paciente a gente tem a característica familiar então você vê autossômica dominante de penetrância variável ou seja ela tem manifestações diferentes na mesma família uma das formas de tratamento é o acompanhamento se o paciente não tem tanto incômodo você pode acompanhar você faz detectar e é muito comum o paciente ter dor no joelho por qualquer outro motivo faz a radiografia detecta um osteocondroma e aí a gente acompanha porque não está incomodando verdadeiramente esse paciente então 10 anos 11 anos 11 anos 13 anos se vocês observarem o osteocondroma começou a migrar da região da física de crescimento e começou a subir a região de a fisária e muitas vezes quando isso acontece o paciente passa a não ter queixo porque acaba ficando com uma cobertura muscular maior e o paciente acaba não tendo queixo então esse é um quadro de um paciente com osteocondroma único que acompanha ao longo do tempo e não tem queixa nenhuma as indicações cirúrgicas a principal indicação cirúrgica é a malignização então é importante reconhecer como maligniza a malignização acontece principalmente com o aumento da capa de cartilagem a primeira manifestação é o aumento da capa de cartilagem você vai detectar isso então com os exames de tomografia ou ressonância mas o mais importante que você tem é o exame físico em primeiro lugar no exame físico você vai ter um aumento do calor local você vê um aumento muitas vezes da circulação lateral colateral e a radiografia é o primeiro exame mais fácil você começa a ver calcificações sendo formadas na periferia da lesão então aqui é um caso de um condrossarcoma e eu mostrei exatamente esse da região do membro porque a malignização dos osteocondromas solitários ou seja osteocondromas únicos normalmente acontece em raiz de membro seja na cintura escapular seja na cintura pélvica então esse aqui é um caso de um osteocondroma que malignizou para um condrossarcoma na região da escápula então é feita a retirada alguns casos você faz a ressecção e você consegue fazer uma substituição olha o tamanho da capa de cartilagem os livros de radiologia quando eles determinam que sem biópsia sem nada o tumor ele malignizou é quando tem entre 2 a 3 centímetros de capa de cartilagem essa classificação é utilizada principalmente para adultos em criança a gente tem que ser um pouco mais cauteloso porque criança pode ter capa de cartilagem grande mas em adulto não tem capa de cartilagem de 2 a 3 centímetros então quando você vê um paciente adulto com uma capa de cartilagem muito grande 2 a 3 centímetros é praticamente certeza que ele está malignizando e isso é motivo de uma indicação para a ressecção foi feita a ressecção da lesão aqui a aspecto da cartilagem foi feita uma reconstrução com endocrótese não convencional e a outra indicação cirúrgica é o bloqueio articular ou seja o paciente tentava dobrar o joelho ele não consegue porque tem um osteocondroma bloqueando outra queixa frequente de bloqueio articular é o basso-hagen que você tem principalmente na região do antebraço o paciente tem um bloqueio articular no antebraço nesse caso então a gente não está malignizado mas então a gente retira esse bloqueio claro que tem todas as características da técnica cirúrgica para se fazer isso então retira esse bloqueio articular tira aqui o osteocondroma praticamente se vocês observarem não tem capa de cartilagem esse osteocondroma só tem parte óssea não é por malignação mas é por bloqueio articular aí o movimento do paciente volta ele consegue fazer a flexão do joelho então é uma das indicações cirúrgicas a terceira indicação cirúrgica é a compressão vascular ou nervosa muitas vezes como esse caso o paciente tem um osteocondroma que começa a crescer em região proximal onde dá a compressão vascular esse paciente chegou com lesão do radial ou seja chegou com a mão caída é feito então uma retirada também não é por malignação mas é por compressão vascular ou nervosa você retira e aí obviamente preservando toda a parte do fichur vasco nervoso e aqui mostrando a fotografia do paciente recuperando ou sem sem déficit do radial outra possibilidade são por causa estética e também às vezes por dor intratável o paciente sente dor intratável ou causa estética e você acaba retirando o osteocondroma por esse motivo então essa é uma outra indicação cirúrgica também para esses pacientes então falando sobre caso clínico tumor benigno eu acho que já deu o horário que eu tinha então mais um em resumo o que eu tenho para falar sobre lesões metastáticas era aquele outro bloco sobre tumores benignos eu tenho são esses quadros aqui eu falei sobre dois principais isso eu teria que falar em nome da Santa Casa São Paulo agradecer a Esporte Regional pelo convite para apresentar esses dois temas obrigado tchau 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 tchau